e fala galera beleza estamos de volta aqui na arquitetura digital e hoje galera vamos falar um pouquinho sobre qual notebook eu compro para instalar o revit obviamente é uma pergunta que todo mundo faz quando começa a mexer com 3d e aprende a usar o revit aí às vezes computador dele é antigo e aí começa a dar problema e aí já quer comprar um outro computador é meio que óbvio e é bom que faça isso mesmo porque quanto melhor a ferramenta que você trabalha melhor sai os seus projetos melhor sai o seu trabalho beleza você que já tá no vídeo tá gostando do vídeo deixa seu gostei se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com a galera para tirar dúvida do pessoal beleza então vamos lá galera a gente já vai falar aqui do primeiro notebook tá o notebook ace aspir e 5 tá ele custa numa média de mil e quinhentos de mil e quinhentos reais de três mil reais tá ele tá na média de três mil reais você consegue achar ele até por 2700 tá é um computador de uma tela de 15 polegadas por na de 15.6 polegadas o que tá bom né acho que a tela que é o de menos é um processador intel core 5 tá da sexta geração é tem oito giga de memória ram um tera de hd e placa de vídeo entregada então assim as coisas importantes para o revit é o processador tão poder de o processamento dele é um e cinco tá ótimo tá bom fuja dos dois três tá nada ele vai ser você vai ver preço muito bom de computador de notebook e três fuja desse e três e vai para um e cinco beleza sempre acima de um e cinco ok e obviamente memória ram tá memória é muito importante estão acima de oito sempre e a placa de vida integrada independente da placa que for é sempre bom você ter uma placa de vídeo integrada em qualquer máquina que você estiver usando beleza pessoal bom vamos próximo aqui agora vamos falar aqui do notebook da samsung expert x50 tá ele é um notebook sensacional muito bom 15.6 vem com i7 da quinta geração um processamento ótimo tá uma memória ram surpreendente um tera de de HD tá ele vem com a placa de vídeo com 2g de memória dedicado ou seja tem 2g de memória só para a placa de vídeo dele ou seja é um computador muito bom inclusive você consegue rodar até alguns joguinhos nele tá bom pessoal bom espera que foi um vídeo bem rápido aqui do nosso canal espero ter tirado as dúvidas de vocês tá esses dois computadores a não falei o preço desse né o preço desse tá em 3700 tá pelo fato de ser um processador é core set tá bom bom é espero ter tirado a dúvida de vocês continuem aí assistindo o canal é trabalhando com a gente aí no canal se inscreva compartilha esse vídeo para tirar dúvida da galera e espero ter ajudado vocês beleza valeu falou até mais e aí